A gente tá fazendo vídeo pro canal A gente tá passando aqui na ponte Isso, vamos que vamos Se inscreve no canal, a gente tá de volta aí Ninguém esqueceu de você não Tá bom? Antes a gente fazia numa moto, hoje nós já estamos No carro já Já tá melhor, a gente pegava muita chuva na estrada Graças a Deus E aí gente, olha Tá na ponte, atravessando a ponte Tá na ponte Inscreva no nosso canal Lá no Kauai também Segue a gente lá Edilson Costa, no Kauai Vai lá que a gente tem um carinho de lá Muito legal Fazendo vídeo aqui pra colocar no canal Gente Olha o rio Que coisa mais linda Não, tô rio, ó Tchau Vamos lá. Estamos indo lá no Iranduba. Dá uma passeadinha. Sábado, aleluia. Um homem que me viu em casa. Isso aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vai fazer o retorno do Irandobo. Vamos lá. Baca do Irandoba ali, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, gente? Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Estamos juntos e misturados. Deixa seu like. Isso. Compartilhe com a família. Vamos que vamos. Valeu. Meu Deus.